A Comunidade Azuco, Estado-Município de Hermeira, continua preocupada com a condição de estrada. A Comunidade Azuco, a Comunidade Azuco Recreta e a Comunidade Azuco, Mercado, e a Hija Transporte Público de Hála Movimento Azuco, Recreta. Eu soube aí, desde 2023, mais 2024, para o nosso trabalho. Eu acredito que é importante. Seu suco Estado, Júlio Salsinha, que é a nautoridade local, que é parte de uma proposta para o governo ou de cadeia estrada para o suco referência, talvez agora seja a resposta. Quando o suco está, nós estamos no governo, nós estamos no suco, nós estamos no suco, nós estamos no suco. É onde o governo será, nós estamos no suco, nós temos no suco, nós estamos no suco. Então, nós não temos a história, dennis que as coisas eu não sei, nós estamos no suco. Porque a pesa que é na escola, nós estamos no suco, pois estão no suco. E o governo tem que ter atenção na lei, se vai administrar a lei. E o Estado não é ligado para o seu cotado. O Estado é o remerjei com o atletelo. Portanto, o primeiro é o Estado, o Estado é o Estado. Quando o cotona, procuramos o acesso para o mercado. O Estado é o mercado. O Estado é o ancestral dasomas das Andalbinas. O país tem que ter feito con 있지만 e morrer com as reuni Nations. O resto das populações está criando a lei. O maior do mundo é o referência para o agricultura. Aqui é o coberto MAS. Aqui é oились. E aí